Boa tarde para todos. Sejam todos bem-vindos ao canal da Autoconsciência Infinita. Bom, hoje nós vamos tratar sobre o assunto, sobre os campos multidimensionais. Como é que nós fazemos a ativação desses campos multidimensionais? Vou pegar minha colinha aqui, né? Em primeiro lugar, se você caiu de paraquedas, que nunca ouviu falar em campo multidimensional ou campo dimensional, convém aqui a gente fazer uma breve explanação sobre esse assunto, tá? Então, por exemplo, nós temos o corpo físico, ok? A gente pode tocar, a gente sente quando espeta ou quando faz um carinho ou quando a gente tem alguma percepção que está relacionada à sensação física, que é o olfato, o paladar, o som, o tato, o sentir. Nós estamos aqui nesse planeta aqui, basicamente para sentir. Então, o corpo físico, ele tem as suas manifestações, correto? Então, nós temos no corpo físico, por exemplo, claro, as manifestações de medo, as manifestações de dor, as manifestações de prazer, de felicidade. Nós temos várias sensações, mas essas sensações, elas vêm de onde? Elas vêm dos outros corpos. Então, das coisas que nós estamos pensando, das coisas que nós estamos sentindo, das coisas que nós estamos tocando, né? É uma sensação. Dentro da física quântica, a gente diz que os entendidos de física quântica falam que nós não tocamos nas coisas, que os átomos, eles não se tocam, na verdade, né? Isso é um outro conceito. Mas nós não podemos pegar... Nós sabemos que nós temos um cérebro, e no nosso cérebro nós temos sinapses, temos os neurônios, que não estão conectados, ligados lá com o parafuso, eles estão flutuando, o que gera um campo de energia. Essa energia, ela tem uma memória, que é uma memória holográfica, que são de todas as coisas que nós já percebemos, nós sentimos, dessa existência e também de existências anteriores. Mas está tudo registrado, né? Está tudo implicitamente registrado em todas as nossas células e sinapses, e nos outros corpos também. Então, quando a gente vai dormir, o nosso corpo etérico, ele restaura o corpo físico. E o que é, digamos assim, o etérico, ele é uma camada sobreposta ao nosso corpo físico, e que serve justamente para isso, para repor. É um campo de energia. Aí nós temos o nosso corpo astral, que é o nosso corpo das emoções. Então, quando a gente tem uma emoção, nós geramos uma bioquímica, porque essa emoção, ela vai se manifestar através das sinapses, que é um encadeamento de sinapses. Isso tem a ver com o nosso mental também, está relacionado, está correlacionado. Mas ele é um campo. O nosso corpo físico, ele tem um campo dele, né? Digamos, a parte física. A parte etérica, ela está aqui, digamos assim, flutuando aqui, grudada no corpo físico. É um outro campo, campo de energia. O nosso astral é um outro campo, e o mental é outro, e depois o causal é outro campo. Então, nós temos camadas, que são sobrepostas. E nós temos chakras, não vou entrar na questão dos chakras aqui. Não é a minha especialidade, mas nós temos chakras em todos os corpos. Eu consigo perceber isso através de vários atendimentos que eu fiz anteriormente, isso já há algum tempo atrás. Eu conseguia rastrear esses chakras e trabalhar eles individualmente em cada cor. Mas todos eles estão ligados através do chakra umbilical. Então, o físico, etérico, astral, mental e causal, todos eles formam campos de energia. Eles são campos de energia. Nós estamos pensando, nós estamos no campo mental. E o campo mental não é uma coisa que tu pegue, né? Uma coisa física, por exemplo, como esse tubo de cobre aqui. Esse cobre também tem um campo, ele também tem energia. Pelo simples fato de você segurar o tubo de cobre, você já está entrando em contato com o campo do cobre, ok? Que é um campo de energia, ok? Esse é um campo da energia do cobre. Bom, mas também nós temos vários tipos de campos de energia. Nós temos coisas boas e nós temos coisas ruins. E, normalmente, a gente sente isso muitas vezes, ou na maior parte das vezes, nós não conseguimos identificar o que é, ou como que é, ou por que nós ficamos mal ou bem em relação a um campo. Na verdade, a esmagadora maioria da humanidade não entende o que é um campo. Ela só vive nesse campo, mas não entende ou não vislumbra de verdade o que é um campo. Então, o que nós estamos sentindo? Então, se eu toco uma substância, por exemplo, quando... Vamos colocar assim, uma coisa bem prática. Quando eu pego um pedaço de bolo, por exemplo, tem um bolo muito famoso chamado Marta Rocha, e ponho esse pedaço de bolo na boca, ou um chocolate especial, alguma coisa assim, aquilo me gera uma sensação, ela é química, né? É puramente química aquilo. Mas aquilo também tem uma energia. Porque vai acionar as glândulas, que vai acionar as sinapses, e que me vai dar uma sensação, sensação, sentir de prazer. Isso é um campo que está emanando, né? Então, quando uma pessoa que ama, que está amando outra pessoa, seja incondicionalmente ou não, ela diz para essa pessoa, eu te amo, e a outra pessoa sente, vamos supor que seja amor, tá? Que poderia ser uma sensação de prazer, pura e simplesmente. Não, eu te amo porque eu adoro fazer sexo contigo. Também. É um campo, né? É um campo de energia. Nosso centro sexual, ele tem um campo. Então, nós estamos gerando, nós estamos recebendo energia aqui pelo chacra da coroa, pelo terceiro olho, na garganta, no coração, no plexo, no centro sexual, e no chacra básico que nos liga com a terra. Bom, tudo isso são campos. A terra em si é um campo, imenso campo de energia. Então, se nós formos examinar o átomo, o átomo em si, ele é formado de campos. Mas, todos os átomos, eles são iguais. Não tem diferença. Então, a diferença que existe entre os campos é a sua densidade. Então, a densidade do ferro vai ser uma, a densidade da madeira vai ser outra. Que é uma densidade, é uma vibração, ele é vibracional. Então, mesmo que a gente não queira, nós estamos inseridos dentro dos campos. Então, por exemplo, quando se dá um floral para uma pessoa, que é para curar essa pessoa, ou tu dá um remédio, o remédio vai atuar lá no efeito do problema. Ah, eu estou com uma dor de cabeça, tomo remédio, passou a dor de cabeça. Química. Mas não deixa de ser um campo, né? Por quê? Porque ele vai produzir uma substância, ou ele já é a própria substância, que vai ativar, não precisa ser a sinapse, né? Não tem a ver com a sinapse, tem a ver com a própria célula, porque a célula tem um receptor que vai pegar aquela substância e vai produzir um determinado efeito. Por exemplo, a sessão da dor. A pessoa não vai parar de sentir dor, né? Então, tem remédios específicos para isso. Então, isso também está interferindo dentro do nosso campo, porque ele está retardando uma coisa que nós supostamente deveríamos passar. Ah, mas isso é um assunto para outra situação, né? Para um outro momento. Então, nós temos os nossos corpos, né? Então, o físico, etérico, astral, mental e causal, que geram campos de energia, ok? Bom, o nosso físico, ele tem o quê? O nosso físico, ele é composto por órgãos, né? E esses órgãos, eles têm, quando a gente nasce, eles têm dentro de si uma quantidade X de energia, para que nós possamos cursar essa vida, né? Muitas vezes me disseram, ó, cuida do teu corpo. Eu pude ter cuidado melhor, né? Hoje não estaria passando pelo que eu estou passando, mas não cuidei. Então, hoje eu tenho que procurar recuperar a minha saúde. Bom, então, o nosso vital, né? Repetindo, é a nossa energia. O nosso astral são os nossos sentimentos. O nosso mental é o pensamento e o corpo causal é o corpo das causas, onde estão as causas, ok? Bom, agora, dada essa explicação, eu vou para a seguinte explicação. Já são 9 minutos e 56 segundos. Então, já ficou meio longo isso aqui, mas não tem jeito, tá? Eu, qual é a ideia, né, da minha pesquisa? A minha pesquisa, ela tem sido pautada em fazer a união de vários campos de energia de cura, ok? Para poder, não só aliviar a nossa dor, mas também curar as nossas doenças. Esse é o meu objetivo. Bom, então aí, só que eu só comecei esse trabalho realmente em 2018, quando eu comecei a trabalhar com a energia Orgon. comecei a fazer uma pesquisa com os Orgonites, com o material que eu tinha em casa, que era um material muito, assim, muito simples, uma coisa que, realmente, se você for dizer assim, não era um Orgonite, se você for dizer assim, ó, vou olhar aquilo ali para dizer, ah, isso é um Orgonite? Não, não dá para dizer que era um Orgonite, mas ele funcionava, né? Eu consegui unir alguns materiais, que era o cobre, a madeira, o ferro, e juntei tudo isso e consegui fazer Orgonites. Não era perfeito, estava muito longe de ser perfeito, mas ele funcionava. Inclusive, eu tive uma oportunidade que eu fiz, eu tive uma experiência que não foi proposital, foi uma experiência que aconteceu de forma inerente à minha caminhada, isso em 2018, e eu tenho vídeo, e eu vou procurar e vou colocar aqui nos cards, tá? Que é onde eu peguei um determinado objeto que estava carregado energeticamente de forma negativa, eram dois objetos, na verdade. E eu, quando eu toquei naquele objeto, naqueles dois objetos, eu senti imediatamente a conexão, uma conexão energética que eu não queria, eu sabia que eu não queria aquilo. E eu tinha acabado de fazer um Orgonite, que era um Orgonite que era de forma de cone, naquela época eu fazia Orgonite em forma de cone, e tinha colocado em cima da minha geladeira. E foi assim, eu peguei, quase que instantaneamente eu me dei conta, vou pegar esse objeto e vou colocar embaixo do Orgonite. E foi o que eu fiz. E quando eu coloquei embaixo do Orgonite, cortou completamente. Eu tenho algumas experiências de medição com a Dual Holds, onde eu faço essa demonstração da energia desses Orgonites. Ok? Bom, então, só que em 2019, eu comecei a trabalhar com o GANS, ou com o plasma. E aí, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi quando eu fiz o meu primeiro reator, os primeiros reatores, né, dinâmico, com o plasma, ou seja, com o GANS. E naquela época era só GANS, que era uma bolinha de ping-pong com o GANS ali dentro. Aquilo era um problema, porque ele dançava, e era uma coisa, assim, né, pra estabilizar aquilo ali. Hoje já não é, hoje é bem fácil, né, porque eu sintetizei, coloquei tudo dentro dessa tampa aqui, ou seja, eu peguei uma pasta do GANS, coloquei aqui, e botei uma pastilha de infravermelho. Então aqui, já é uma chave. E essa chave, o que acontece? O GANS, quando tu gira ele, ele expande. Ele cria um campo de energia. Aí começou a coisa, né? Mas, eu já estava começando a trabalhar com os bastões. Não era, esse aqui não está com acabamento, mas esse aqui já é um bastão da última geração. Falta acabamento nele, né? Dá pra melhorar? Ó, quer ver? Esse aqui é um pouquinho anterior. Esses são os bastões de campos unificados. Esse aqui é duplo. Ah, eles não vêm com essa base aqui, normalmente eu não coloco uma pedra na base. Então, esse aqui que é uma pedra de quartzo fumê, é uma pedra lemuriana. Então, eu ainda coloquei esse detalhe do lado de fora aqui, que é um detalhe de cobre, pra aumentar o campo de cura. Então, o que que acontece? Aqui eu tenho, nesse bastão, eu tenho o cobre, não o cobre assim, tá? Eu tenho o cobre com nanocobertura. Esse aqui é um cobre nanorecoberto. Esse aqui é um varal de... pra fazer cobre nano. Tá? São os núcleos, né? Então, aqui eu tenho os magnetos. São esses magnetos aqui que estão aparecendo aqui na ponta. Não é esse grande, tá? Não é esse grande aqui. Daria pra colocar? Daria. Por quê? Porque aqui dentro tem... tem dois ímãs iguais a esse aqui, ó. São ímãs... Vamos lá. Aqui o que aparece... Essa parte aqui que tá aparecendo é o lado sul, e o lado norte dele é assim, né? Vamos ver aqui. Esse é o lado norte, e esse aqui é o lado sul. Então, dentro daqui, dessa estrutura aqui, eu tenho dois magnetos. Da... 1600 gauss. Tá? Bom, então eu tenho magnetismo. Eu tenho aqui também pastilhas. Na verdade, é uma pastilha só de infravermelho curto. Que é essa pastilha aqui. Então, vamos começar a somar os campos, tá? Então, eu tenho o cobre, nano-recoberto. É um campo. É plasma. Aqui se cria plasma, tá? São dois. São dois. Na verdade, é um núcleo de energia magnética e energia gravitacional. Tá? Que é criado dentro desse bastão aqui. Então, aí eu tenho a base da expansão desse material. Deixa eu arrumar minha cola aqui. Então, eu tenho... Não, isso aqui é um... Isso aqui não é um reator, tá? Isso aqui é um bastão de campos unificados. Por que que ele é um bastão de campos unificados? Por causa do plasma, que é o GANS... que eu coloco aqui o GANS do Copo da Vida, tá? Ele tem aqui uma pastilha de infravermelho, ele tem os magnetos, ele tem duas camadas de... de plasma, e ele tem o GANS. E aí, ele vem com a energia orgon. Além da energia orgon, eu tenho cristais aqui dentro, além desse cristal, esse aqui não conta, tá? Porque ele normalmente vem sem. Mas, se quiser, pode pedir assim também. Eu vou deixar o... o QR Code aqui do meu celular, do meu WhatsApp. Se alguém quiser conversar comigo sobre esse assunto aqui, fica à vontade, é só mandar um WhatsApp ou sobre qualquer assunto. Ah, eu não tenho nenhum problema, assim, não posso responder imediatamente. Eu sempre tenho coisa pra fazer, eu faço muitas coisas aqui, eu dou conta de toda a casa, manutenção da casa, mas minha manutenção, da minha saúde, né? Então, aqui, é... Como é que ativa isso? Quando eu pego, porque eu, nós seres humanos, somos eletromagnéticos, né? Elétricos e magnéticos. Então, essa ativação é feita quando eu pego ele. E a minha energia vai se unir com essa aqui. Bom, daí eu posso usar esse cristal, como eu posso usar esse aqui, eu posso colocar energia, tirar energia, acessar informações, porque o bastão, ele faz com que eu vou romper a barreira de frequência e vou conseguir ouvir diretamente o que a minha essência, o que a minha consciência tem pra falar comigo. Muitas vezes, a gente não quer ouvir. Tá? Bom. Então, aí, somando campos, ó, por exemplo, eu coloquei recentemente no canal um vídeo falando sobre uma experiência que eu estou fazendo, que é a soma dos campos, eu coloquei isso debaixo da minha cama. Deixa eu ver aqui onde é que está a string aqui. Espera aí. Só pra botar uma referência mais correta. Vamos ver aqui o conteúdo. Quando é que foi isso aqui? Bom. Reator com mais poder, plasma cósmica. Aqui foi o penúltimo vídeo que eu coloquei. Nesse vídeo, eu mostro dois reatores trabalhando com a energia orgon, só que daí eu estava trabalhando os dois virados pra cima, que na verdade é um cooler, né, de computador, virado pra cima. Aí eu peguei um deles e botei de boca pra baixo, assim, né? Um pra cima e um pra baixo, girando. Com isso aqui. Tá? Girando dois campos. Então, o campo que está colocando, na verdade, que eu virei ele, porque o cooler, ele trabalha ao contrário, ele está virando, digamos, assim, no sentido horário. E o que está virado pra cima, gira no sentido anti-horário. Então, um joga a energia pra dentro, que é o anti-horário, e o outro joga a energia pra fora. E eu fiz isso, isso foi dia 10 de abril, nós estamos hoje já... Deixa eu ver aqui. Dia 17 é uma semana, mais ou menos, né? E eu fiz, deixei eles invertidos. Então, agora o que eu vou fazer? Eu já estive com eles, tá? Trabalhando com eles, os dois viraram pra cima. Agora ficou uma semana, né, alternada, e agora, depois, em seguida, eu vou colocar os dois pra baixo, ou seja, jogando a energia pra fora. Isso vai gerar, acaba gerando uma energia diferente dos campos. Pessoal, esse vídeo vai ficar mais comprido, não tem jeito não, tá? Então, o que que acontece? Como esse trabalho, ele está direcionado aos campos de energia, o que que eu estou fazendo? Eu estou somando campos, tá? Então, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou achar ele aqui, que fala sobre, eu até peguei essa experiência do Douglas, e fiz pra mim. Só que, acabou, acho que queimou, eu não percebi, mas queimou o LED. Então, eu refiz a experiência, e agora, eu tenho ela, eu botei três LEDs, que é pra poder aguentar, porque os LEDs aí são três volts e meio, e aquele LED ali era quatro só, só tinha um, e eu acho que ele acabou queimando. Bom, então, lá no final, acabou com três volts e meio, mais ou menos, da corrente elétrica, que passa por um gerador de 12 volts, tá? É um gerador que dá, um gerador que, quer dizer, que é descarregador de celulares, tipo isso, né? Ou seja, ele ficou, era muito forte, era nove volts, nem era tão forte assim, mas precisa tomar alguns cuidados com relação a isso, e ele acabou ficando meio parado ali, agora eu botei, reativei ele. e eu já tinha achado um gerador de frequência há muito tempo atrás, eu já estava trabalhando com a frequência, mas eu não tinha aprimorado, eu não sabia exatamente como é que a coisa acontecia, ou seja, eu não tinha o conhecimento, que hoje eu tenho, graças a Deus, aliás, esse conhecimento já está se aprimorando, é das frequências Hive, Ok? Eu vou colocar aqui a imagem do aplicativo, então, eles vendem um amplificador de frequência, dessa frequência Hive, que tu tem que ligar ou no computador ou no celular. O do celular, ele é portátil, e o do computador é uma coisa que tu vai pegar, são duas barras, que tu segura, ele gera a frequência que vai fazer a cura, né? Dos carrapatos. vamos colocar assim, ou seja, vai desativar os carrapatos, tá bom? Vocês estão entendendo, né? Então, a questão toda do nosso, ou seja, da plataforma, então, tem que usar uma linguagem que é uma linguagem adequada. Então, algumas coisas, pode ser que a plataforma acabe identificando e não vai divulgar tanto vídeo assim, por isso que eu vou pedir para você fazer a divulgação desse vídeo. Então, o objetivo dessa pesquisa, pesquisa, que é a pesquisa de campos multidimensionais, é o quê? É aumentar cada vez mais a quantidade de poder, e é uma coisa que qualquer um pode fazer, eu fiz, e eu não tenho conhecimento científico, eu apenas estou fazendo as experiências e estou tocando para frente. E o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a quantidade de frequências. Então, eu experimentei durante um tempo só o reator embaixo da minha cama com o infravermelho, não tem magnetismo ali, aí eu tenho uma placa de cobre, que é uma placa de fios embaixo do meu colchão ali, que gera uma determinada frequência, mas não está nem ativado por eletricidade, nem nada. E agora, então, eu comecei a usar duas coisas a mais nessa experiência, que eu vou dizer para vocês, é uma coisa que dá um bem-estar, te carrega. Então, por exemplo, eu tenho a geração de elétrons, que a gente tem um desgaste muito grande de elétrons no nosso corpo, que vai adicionar um percentual a mais de cura dentro dessa pesquisa e também a geração de frequência. Então, eu uso dois fones de ouvido, certo? Ligo a frequência nessa, nesse aplicativo aí e o que que acontece? O aplicativo do celular, ele vai te dar a frequência no ouvido. Eles falam ali, eu realmente, eu não tirei tempo, eu não tive tempo ainda de buscar isso de uma outra forma, que eles dizem que é para colocar no lugar da dor e colocar a frequência para funcionar. Claro, se eu tenho um problema no joelho e eu coloco ali, pego uma cinta elástica, alguma coisa ali, coloco o aparelho auditivo ali sobre o problema e ligo a frequência, é lógico que a cura vai ser muito mais efetiva. Mas, mesmo assim, mesmo apenas ouvindo que eu boto a frequência para funcionar, ela já produz efeito. Não um efeito tão rápido que seria um efeito com o aparelho, tu segurando o aparelho ou então o aparelho portátil que tu coloca uns adesivos na pele e ele vai ficar ali emitindo a frequência e tu vai fazer todas as atividades normais. Só que aí são aí 300 dólares, 500 dólares, né? Existe uma pessoa, existem várias pessoas aqui a nível nacional que já estão vendendo esse aparelho, não é produzido aqui, isso vem da China. Mas, o que acontece? Aí tem o custo da importação, tu vai pagar lá 500 dólares, 500 reais, ou sei lá, né? Que seja. E para fazer esse investimento. Aí, eu não consegui fazer isso ainda. Não deu. Deu para fazer. Aí é uma escolha, né? Porque, às vezes, tu tem que sacrificar alguma coisa para poder fazer a outra coisa. Só que, como a pesquisa, ela vem se desenrolando, eu achei, caiu na minha mão, né? De novo, porque a gente começa a procurar, acha. De tanto eu fuçar nessa coisa, de mexer, mexer, procurar, procurar, apareceu essa frequência Raif. Apareceu uma pessoa, primeiro, falando dessa frequência e depois, numa dessas investidas que eu fiz na internet, procurando outras coisas também e mexendo no próprio dispositivo, que é o dispositivo, que é o app, ele me deu a oportunidade de, ele me mostrou, olha, tu tem a oportunidade de baixar um app para poder começar a trabalhar com isso. Maravilhoso. Só que agora, tem uns dois, três dias, eu achei um outro, uma outra aplicação de frequências, que são frequências harmônicas, porque o nosso corpo é feito de energia, ele está vibrando o tempo todo, e uma doença, ela está vibrando numa frequência que não é harmônica com o corpo. E nesse outro app que também tem, digamos assim, ele tem uma, se tu começar a mexer ali, está em inglês e tal, tu consegue fazer a coisa, aí eu tive a oportunidade, não entendo tudo, ainda não aprendi tudo, na verdade, ele tem uma parte que é paga, que toda a estrutura, mas eu vejo aquele app ali mais para terapeutas. É lógico, se eu tivesse o conhecimento do que cada, eu recém comecei a mexer, então, eu já peguei e fui logo para a prática, ele aperta aqui, não sei, começa a mexer, é que nem computador, tu não entende nada, daqui a pouco tu começa a mexer e vai aprendendo. Bom, aí o que aconteceu? Ontem, eu fiz uma aplicação, claro, observação, né, eu estou usando, eu estou usando, todo esse aparato que eu coloquei embaixo da minha cama, que é o, os dois, os dois são dois coolers de computador, gerando uma frequência para dentro, outra para fora, aí então eu tenho a energia do GANS, eu tenho a energia do plasma, do GANS propriamente dito, né, eu tenho a energia Orgon, eu tenho a energia que daí eu uso também quando eu vou fazer minhas práticas, né, eu normalmente uso dois para mim, não que precise, mas eu gosto de usar dois, né, às vezes a coisa está meio pesada e as energias de fora estão meio pesadas, aí tem que usar dois, ou seja, estou juntando as frequências, então, o que mais que eu posso usar? Eu posso usar também, além do infravermelho, da geração de elétrons que eu estou usando, eu posso usar fita energética, por exemplo, não estou fazendo, quer dizer, eu uso isso, mas de uma outra forma, tá, que é a base fita energética do Bruno Gimenez, tá, bom, então, é, tudo isso, quando, né, que eu apliquei essa frequência que eu já mostrei aqui para vocês, que a última, o app apareceu aí, essa frequência, quando eu terminei de fazer a minha sessão de terapia, que eu faço todos os dias, uma sessão de terapia de cura para mim, nossa, é como se eu tivesse passado pela mão de um terapeuta, foi uma coisa realmente muito boa, muito maravilhosa, né, e o Douglas até está vendendo agora um aparelho de hidrogênio, né, que ele coloca hidrogênio na água, e que a gente tem, né, o nosso corpo precisa desse hidrogênio e muitas vezes que a gente não dá conta, né, de captar, enfim, oxigênio também, e daí eu tenho umas outras ideias, mas, existe uma, ou seja, as possibilidades que nós temos nas nossas mãos hoje de cura são possibilidades fantásticas, são coisas, assim, maravilhosas, né, então eu sei que, assim, quando eu terminei ontem, eu terminei a minha sessão de terapia que eu faço todos os dias, de conexões e tal, nossa, é como se eu tivesse passado pela mão de um terapeuta, realmente, que eu já passei pela mão de alguns terapeutas, que eu quero dizer assim, de cura, né, e realmente foi uma coisa maravilhosa, então, os campos, que são os campos multidimensionais, eles estão todos aqui, e o que acontece é que quando começa a somar esses campos, aí eu poderia usar também a cromoterapia, eu vou fazer, né, estar nos meus planos assim que eu puder, mexer com a, com o hidrogênio, o oxigênio também, é, vou fazer uma outra experiência, que já está, já me programei para fazer isso, é uma questão só de completar as ligações, que é passar essa energia, eu tenho um lençol térmico aqui, tem um que está estragado, tem outro que ainda funciona, e vou pegar e vou ligar essa energia, que é a energia de nove volts diretamente no lençol térmico, e vou trabalhar, então, são os campos, tu vai acumulando, vai gerando campos, ninguém fala, né, ninguém é louco de falar, é, da fórmula secreta, daquela, cama bed e tal, que eu coloquei, até o Douglas fez um, fez um, um vídeo, sobre isso, né, deixa eu ver bem certinho aqui, para não, para não falar besteira aqui, vamos ver isso aqui, é, como é que é o nome do negócio mesmo? Pessoal, tenha paciência comigo, tá, é, cama, mad e bed, ai, já estão, isso já apareceu, isso era uma coisa que era para ser para todo mundo, a gente não precisava estar sofrendo, com doenças, né, por que que a gente tem que estar sofrendo de doença? porque é o sistema, né, é o jogo, o jogo do sistema é esse, né, então a gente tem que aprender a jogar, com aquelas armas, armas que a gente tem, e eu tive a oportunidade, então, de, de estar descobrindo isso, né, essa fórmula, que, eu digo para vocês, a questão das frequências, ela funciona, e funciona muito bem, funciona maravilhosamente, só que ela não faz, o trabalho que faz, porque tu tem que estar gerando, digamos assim, tu tem que passear, né, ou passar por muitas frequências, então, não é ruim, não, não me entenda mal, é muito bom, é excelente, funciona, é maravilhoso, entendeu, se tu tiver o aparelho, então, uau, vai ser fantástico, mas, a questão é, como, que nós podemos resolver isso, de outras formas, ou seja, as nossas doenças, enfim, tudo, né, não é que seja uma coisa fácil, não é que seja uma coisa assim, que está no estalar de dedos, não é o remédio que tu vai comprar na farmácia, mas realmente, eu fiquei, assim, maravilhado, com essa última descoberta, que caiu na minha mão, né, porque a gente tanto procurar, quem procura acha, né, e eu estava procurando frequência, e tal, de repente, aquele negócio que eu não me lembro, eu disse, oi, que isso aqui, que app esse, claro, tem uma venda inserida ali, tá, tem uma venda ali, mas está tudo em inglês, então, assim, para quem não entende nada de inglês, ou entende pouco, que nem eu, fica um pouco mais difícil, mas não quer dizer que a gente não possa aprender, tá, então, tu começa a mexer, tu começa a ver as frequências e tal, e quando tu vê, tu está com uma cura na tua mão, então, é isso, então, tem muitas possibilidades de cura, e a gente só tem que procurar, mexer, agora, o pulo do gato, né, o pulo do gato é o GANS, né, foi aí que eu me encontrei, claro que hoje eu já tenho acesso, né, pela pesquisa, pelo trabalho, pela busca, eu já tenho acesso a outras frequências que dependem do GANS, mas se eu tenho o GANS, e tenho o plasma, coisa que o plasma eu ainda não estou usando, porque o plasma é uma energia muito forte, então, demanda de fazer algumas outras coisas que eu preciso fazer, esquematizar, montar e tal, e isso demanda um tempo, que nem sempre eu tenho, assim, todo o tempo do mundo para poder estar resolvendo essas coisas, mas eu vou resolvendo aos poucos, né, vou por prioridades, ok, então pessoal, muito obrigado pela sua atenção, 34 minutos de vídeo, fazia tempo que eu não fazia um vídeo tão longo assim, né, que nem é tão longo, mas é, para o meu padrão que eu estava vendo, é meio longo, né, mas eu precisava fazer esse vídeo, para poder falar sobre outras coisas, outras descobertas que eu estou fazendo, e que podem nos ajudar a qualquer um, né, porque as descobertas estão aí, e está tudo disponível, está tudo na nossa mão, tá, forte abraço para todos, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, pergunte, deixe seu questionamento, liga para mim, fala comigo, quiser conversar sobre alguma coisa, tipo isso aqui, ou outra coisa qualquer, se você quiser, é só ligar, o QR Code está aparecendo aí, em cima aí, do WhatsApp, vamos ver se ele vai funcionar, forte abraço para todos, muito obrigado, fique em paz, na luz, namastê.